Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a mesa que eu pintei essa semana. Então, eu vou mostrando ela fechada, pra vocês terem uma ideia de como ela é, como ela vai ficar na casa da minha cliente. Não ficou linda? Ela tem esses dois lados e depois ela vai ficar aberta e eu vou mostrar pra vocês tudo com detalhes, tá? Então, essa é a primeira visão. A mesa vai ficar encostada na parede, que é a casa da minha cliente, é pequena. Aí eu fiz uma parte na palha, no móvel, e depois eu fiz os desenhos. Bom, então aqui eu vou abrir a mesa com vocês, tá? Olha só, ela tem quatro... E agora eu vou mostrar ela aberta. Então, vocês imaginem o trabalho que eu não tive pra pintar. Eu pintei ela inteirinha, tá? Ela era daquelas madeiras bem... Bem sinfrenzinha. E ficou nova. Eu decidi filmar, porque eu acho que assim vocês podem visualizar melhor o meu trabalho, do que somente por foto. Acho que a página aparece bem melhor no vídeo. Muito legal, né? E agora a gente vai fazer um tour pelos desenhos e eu vou contar pra vocês como que eu fiz essa mesa. Então, assim... A primeira coisa que eu fiz foi essa árvore, que já tava na minha cabeça antes da cliente trazer a mesa. E aí eu procurei integrar os desenhos. Como vocês podem ver, um desenho vai saindo do outro, né? Depois eu vou fazer um filminho, que eu tirei várias fotos das etapas de pintura, pra vocês terem uma noção também. Mas eu achei assim que ficou... Muito legal. Peraí que eu vou mostrar uma visão de cima pra vocês. Vou subir no banquinho, gente. Reza pra eu não cair, tá? Então, olha ela de cima. Eu fui fazendo os desenhos... Foi tudo saindo da minha cabeça. Eu não programei antes, como eu disse pra vocês. A única coisa que eu tinha ideia era da árvore. E aí eu fui fazendo os outros desenhos, fui ligando um no outro, as coisas foram aparecendo. E a última coisa que eu fiz, que eu achei muito legal, foram essas bandeirinhas aqui, ó. Perto das libélulas. Tinha que ter uma mandala, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada. Passarinhos, passarinhos, flores. Mas não teve nada programado. É isso, gente. Espero que vocês gostem. E a gente se fala. Um beijo pra vocês.